Música 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 mas um 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 E aí E aí né! a gente já está em? a gente já está em uma temporada já estamos skillnando nessa aula inteira eu não vou deixar isso aqui eu não vou deixar você não vou deixar isso aqui está uma mudança quando você mesmo não é eu fazer isso aqui você está mostrando que eu estou falando e isso aqui eu não vou deixar para ver aqui é um pouco mais um pouco mais um pouco mais mais um pouco mais um está lá. Ela está jogando aqui. Está jogando aqui. É só você encontrar um mar조idinho por pre-chase. Esteja o mario existe agora. Elas estão se já estão passando. Ela tá jogando. Esta é uma gente que está jogando. Ela está jogando. Nós não vamos pois que estou indo, então vamos lá. Vamos ao ver o que está. Resolam-se, você lhe fala para não. Resolam-se, o que você está fazendo? Resolam-se. 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 Bem, você pode me ajudar aqui, mas legal para você, se você tem um abraço. A gente vai ver na biga. Olha, olha, olha agora. Olha olha agora. Tem que vá ver em nosso país. Você vai ver nos nossos países? Eu vou meio. Your irmã Abra é tudo mais é isso? a 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